Oferecimento Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Natal Offener, para um Natal inesquecível. Make a wish. Offener.com.br Vamos aos negócios? A catarinense WEG anunciou um investimento bilionário para a produção de seus motores. Tema para o nosso comentarista de business, Bruno Meier. Tudo bem, Bruno? Bom dia, hein? Tudo bem, Rafael. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. É um investimento importante esse da WEG, né? A WEG, que é catarinense, como você bem falou, Rafael, é a maior fabricante de motores elétricos do mundo. Está listada aqui na Bolsa Brasileira. Ela vai investir 1 bilhão e 200 milhões de reais, isso nos próximos três anos, para aumentar a capacidade de produção dos transformadores. Isso no Brasil, tanto no México, também na Colômbia. A empresa tem sede em Jaraguá do Sul. Ela quer aumentar a produção em cerca de 50% e sempre com foco nos mercados das Américas. No Brasil, por exemplo, os investimentos vão direto para Minas Gerais, tanto nas fábricas de Betim quanto em Itajubá. Agora, a maior parte dos investimentos aí, eu estou falando de 765 milhões de reais, essa maior parte vai para o México, para construir uma nova fábrica de transformadores de potência que devem trabalhar aí em sinergia com as fábricas dos Estados Unidos. Ou seja, uma fábrica brasileira, uma empresa brasileira que está exportando aí para o mundo todo. Segundo o superintendente da empresa, que é o Carlos Prins, o principal foco é o cenário de crescimento da demanda energética no Brasil, com leilões de transmissão de energia, além do crescimento aí das energias renováveis como eólica e solar. Portanto, Rafael, investimento importante, investimento bilionário, atendendo várias regiões, principalmente no México, mas também atingindo Minas Gerais. É isso aí, o Brasil tem aceitado muito bem automóvel elétrico, né? Exato. Então, cada vez mais a gente vai precisar ampliar essa produção. Valeu, Bruno. Valeu. Até a próxima. Até.